Amigos libertários, no vídeo de hoje você vai aprender o que você precisa saber antes de abrir qualquer negócio. Eu vi um gringo fazendo um vídeo sobre isso, achei bem interessante e eu achei que podia fazer um vídeo que trouxesse isso para a realidade brasileira e eu criei a minha lista. A primeira coisa que você precisa saber, não ter dinheiro. Ou seja, você precisa de dinheiro sim para abrir um negócio. E você precisa primeiro para aquela segurança de você pagar as suas contas. Então, por exemplo, qual é a primeira etapa? É você ter um trabalho, ter um emprego ou então mesmo abrir um micro negócio para você poder juntar um capital para que você possa ter pelo menos 6 meses, 1 ano, até 2 anos. Muita gente agora, eu vi muita gente agora tendo 2 anos de reserva pagando as suas contas para poder iniciar o negócio. E eu posso dizer para você, por experiência própria, que pode ser que até nesses 2 anos não seja tempo suficiente, mas é a segunda parte da lista. Então, essa segurança é muito importante e eu vejo que o empreendedor brasileiro é muito perdido em relação a isso. Eu vejo pessoas abrindo, por exemplo, uma cafeteria que custa meio milhão de reais para poder abrir e o cara tem fechado meio milhão de reais, ele não tem capital de giro. E sendo que nos Estados Unidos, por exemplo, é justamente o oposto. O cara vai abrir um restaurante de meio milhão, ele capta de recursos 2 milhões de reais. Ele tem ali um capital de giro que vai durar muitos anos para ele poder ter aquela segurança, para que aquele negócio possa funcionar. Vamos dar um exemplo aqui daquele restaurante do turco que faz assim. Aquele turco lá, ele pegou, segundo o que dizem as revistas, ele pegou 2 bilhões de dólares para abrir 500 restaurantes no prazo de 10 anos. Ou seja, a lógica é completamente diferente. E é exatamente por isso que chegam franquias brasileiras nos Estados Unidos, chegam em Miami e não conseguem competir. Porque é tudo muito ajustado, eles pegam dinheiro pouco. E sendo que os americanos pegam muito dinheiro. É claro que depende do negócio, tem negócios que você consegue abrir com pouco dinheiro, tá bom? Depende, principalmente na área de serviços, de valor agregado, dá para você fazer algo do gênero. Mas você vai precisar de dinheiro para o seu dia a dia, para pagar as contas do dia a dia. Porém, se você vai trabalhar principalmente com demanda, vai querer criar uma grande marca, alguma coisa assim, você precisa de muito dinheiro e aí você tem que ser um especialista na captação de recursos, tá bom? Tem que saber falar com o investidor, fazer pitch, apresentação comercial e por aí vai. Segunda coisa importante, né? Você ter muito dinheiro. Isso também é um grande problema, tá bom? É um grande problema, eu conheço muita gente, tá? Que pegou uma grana gigantesca e aí vai, abre o negócio sem fazer estudo de mercado, sem fazer validação, protótipo. Não faz nada e simplesmente abre o negócio, o cara gasta 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil e o cara quebra, né? O cara quebra, é natural, ele vai quebrar, ele gasta todo o dinheiro dele antes de lançar o produto, sendo que isso não faz o menor sentido, ou seja, a pessoa não estudou nada de coisa nenhuma de business, não sabe nada de métodos ágeis, não sabe nada de coisa nenhuma. Isso é muito comum no mercado. Então, se você pegou muito dinheiro, provavelmente vai todo esse dinheiro para o lixo. Então, quando eu falei para você aqui no começo do vídeo, né, para você captar recursos para lançar alguma coisa, normalmente, uma pessoa que tem capacidade, né, de captar todos esses recursos e criar um negócio bem sucedido, normalmente essa pessoa já quebrou a cara muitas vezes, tá? É muito difícil você pegar o seu primeiro negócio e pegar do investidor meio milhão de reais, né, pegar dois milhões de reais e ter um negócio bem sucedido. Muito pelo contrário, você vai colocar, né, os pés pelas mãos, você vai ter muito dinheiro ali, vai acabar fazendo muita bobagem, queimando dinheiro em marketing, queimando dinheiro em uma série de coisas que não são necessárias. Então, eu recomendo demais que você, né, que seja algo gradual, que você vai quebrando a sua cara, né, que as coisas vão acontecendo ao longo do tempo. E até mesmo esses grandes caras, como, por exemplo, o Mark Zuckerberg, que, na minha opinião, são os maiores empresários da história, ele foi um cara, né, que ele não tinha aquela experiência toda, mas ele se uniu, né, primeiro com o Sean Parker, né, que era do Napster, que tinha uma experiência gigantesca em captação de recursos, em escalar a empresa e etc. E depois com o Peter Thiel, né, do Sequoia Capital, que tem toda a experiência por trás do PayPal, né, e de todos os investimentos que eles fizeram. Então, mesmo, né, o cara ali que começou pegando muitos recursos, ele se uniu com pessoas, né, que já tinham toda uma experiência e toda uma carga de fracassos. Então, muito importante pensar dessa forma. Terceiro ponto aí, pessoal, vamos lá, terceiro ponto é ter tempo, né, muita gente acha que vai abrir um negócio, eu converso com muita gente assim, né, tem muitos funcionários públicos que me procuram, a gente sabe, né, que o funcionalismo público é o moedor de gente, literalmente, né, eu conheço várias empresas, né, que tem clientes como funcionários públicos, e eles sempre falam pra mim, Roberto, o pessoal tá depressivo, o pessoal não gosta do que faz, é, entendeu? Então, acaba que o cara tem uma instabilidade, tem o dinheiro ali, né, teoricamente traz felicidade, hoje eu sei que o que traz felicidade é a instabilidade, tá, mas isso é um outro papo, mas de qualquer forma o cara acha que a vida dele vai ficar legal e fica mil vezes pior, tá bom? Então, tem muita gente ali, o cara pega, tá ali na zona de conforto, alguma coisa assim, e ele acha, ele acha na cabeça dele, né, que ele vai fazer um curso de marketing com algum guru, vai fazer um curso que ele comprou online, e aí ele vai largar a empresa dele, vai largar o emprego dele ou qualquer coisa do gênero e vai virar empreendedor, e aí ele vai ter tempo, liberdade financeira, vai trabalhar na praia, vai trabalhar na piscina, e assim por diante, isso é uma grande mentira, né, pessoal, é, eu trabalho, eu pago as minhas contas, né, é, como empresário, é, não vou falar que é muito tempo, tá, mas tem muitos e muitos anos, e eu posso dizer pra vocês que até hoje, né, eu tô a negócio na cabeça 24 horas, e meu trabalho funciona 24 horas, eu tô, né, quando eu não tô trabalhando, eu tô estudando pro meu trabalho, eu tô aprendendo alguma coisa, até no final de semana, que eu tento no final de semana, né, não pensar nisso, não trabalhar, né, ter, colocar essa lógica, esse hábito na minha cabeça, é, eu tô sempre fazendo alguma coisa, eu tô sempre estudando, vou dar um exemplo, eu pego o meu horário livre ali, no final de semana eu quero jogar videogame, eu pego o videogame, coloco, é um curso online pra tocar, pra eu poder ouvir, é, então eu tô sempre o tempo todo na minha cabeça, isso, então isso não vai acontecer, não só isso, tá, gente, vocês sabem aí que eu já morei em vários países, todo ano eu viajo pra vários lugares no exterior, e eu tô sempre com o meu laptop, eu tô sempre estudando, tô sempre participando de meetup no exterior, tô sempre vendo palestra, congresso, eu, eu vou qualquer cidade que eu vou, eu vou olhar, cara, o que que tem de negócio aqui, aonde que eu posso visitar, é, quem são os caras fodas, é, pessoal do, do que me segue no YouTube, vamos se encontrar, é, é negócio, 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 o tempo todo, então não fica pensando que isso vai acontecer, porque não vai acontecer, tá bom? Pessoal, meu nome é Roberto Pantoggi, você tá assistindo a Investidor Anarquista, tá, pra você apoiar o canal, né, você vai primeiro entrar, né, no link de todos os nossos patrocinadores, conhecer, né, que é uma forma de você tá aí, é, acreditando nessa ideia, investindo nessa ideia, tá, e não vamos esquecer de entrar na 3xbit.com.br, essa exchange revolucionária, que tem todo dia uma novidade diferente, eles não param de crescer, né, com muito mérito, eu sou fã dessa empresa, e eu ganhei esse presentinho deles, olha só que legal, olha aí, tá vendo aqui, ó, 3xbit, muito legal, né? E aí, pessoal, se você quiser aí, né, aprender um pouco mais de marketing e vendas, a gente deixou um webinário aqui embaixo, tá, um webinário de marketing e vendas, que é muito bom, porque ele mostra tanto, ele mostra todas as fases do empreendedor, tanto quando você tá começando o negócio, quanto pra você que tem um negócio de médio porte, quanto pra você que tem um negócio de grande porte, a gente tem vários cases de sucesso com negócios de grande porte, então, todas essas fases você vai encontrar no webinário que tá aqui embaixo, e aí depois você pode conhecer o nosso negócio, e a gente abriu agora uma consultoria express, que a gente tá com uma agenda lotada aí, gente, pelo menos para um mês, mas se tiver uma lacuna na nossa agenda, a gente vai entrar em contato com você, então pode entrar na nossa lista, né, que infelizmente tá muito escassa, você tem muita procura. Então, vamos voltar aqui pra lista, pessoal. Próximo aqui que eu coloquei, medo. Cara, você não pode abrir uma empresa se você tiver medo de alguma coisa, não dá pra ter medo, tá? Eu tô falando medo de qualquer coisa, tá? É medo do Estado, é medo da concorrência, medo de fracassar, medo, sei lá, de falar em público, medo de qualquer coisa, você não pode ter medo de nada, tá bom? Medo de nada, tá bom? Tem um livro muito legal que é do Tim Ferriss, né, que chama Trabalho 4 Horas por Semana, um livro que eu li quando eu era, sei lá, adolescente, assim, que eu não tô adolescente não, eu lembro de muito tempo que eu li esse livro, um dos primeiros livros desses aí de empreendedorismo que eu li, e aí ele fala uma coisa interessante, ele fala que ele coloca na balança, assim, pô, eu vou abrir um negócio, e eu vou pegar dinheiro, né, sei lá, vou me capitalizar. Eu coloco na balança o seguinte, eu posso ser preso, eu posso ser morto, se eu não vou nem ser preso, nem ser morto, eu vou, eu toco em frente, eu vou lá e faço, entendeu? Então você não pode ter medo de nada, pessoal, medo de nada, de nada, de nada, de nada, eu tô o tempo todo me desafiando, o tempo todo eu tô fazendo coisas que me incomodam, né, por exemplo, né, o pessoal me convida pra dar uma palestra lá em São Paulo pra duas mil pessoas, a primeira vez que eu fiz isso foi em 2011, tá, eu lembro que, caramba, eu fiquei nervosão, assim, né, pra fazer isso, participar de um grande evento, chega lá em cima, meu amigo, toca o pau, entendeu? Empresário não tem essa, não tem medo de coisa nenhuma, né, não tem medo de dívida, não tem medo de contas a pagar, eu lembro que os primeiros negócios que eu abri, aí eu quebrei e tive uma dívida grande, eu ficava, eu lembro de ficar chorando, eu chorava no travesseiro. Depois de poucos anos, eu tinha dívidas 10 vezes maiores, e isso simplesmente não me abalava em nada, então você tem que aprender isso, não ter medo de jeito nenhum, tá? Próximo aqui da lista é vergonha, né, gente, vergonha, você não pode ter vergonha, pelo amor de Deus, cara, eu tenho, né, alguns clientes que são da área técnica, pessoal da área de TI, que eles não têm habilidade comercial, eles são estritamente técnicos, né, então os caras têm vergonha de falar em público, têm vergonha da área comercial, têm vergonha de fazer reunião, não têm cara de pau de poder, né, fazer uma captação ativa, falar diretamente com o cliente, diretamente na empresa, isso é um grande erro, um grande erro, meu amigo, você tem vergonha mesmo? corta essa vergonha, sacou? Tem vergonha na cara, tá? E, meu irmão, enfrenta os seus medos, enfrenta a sua vergonha, e vai lá, vai pra cima, tá? A gente sabe que existem, né, formas de você, é meio que, é driblar isso, né, vou dar um exemplo, o pessoal da área de TI, uma das coisas que eu recomendo, é que você, já que você é nerd do TI, pra você conversar com nerds do TI, na hora de vender, fica muito mais fácil um cara de TI, vender para um diretor de TI, porque se ele for vender para o diretor de marketing ou diretor comercial, provavelmente não vai ficar tão legal, né, porque é muito diferente, então se você é um cara aí, né, que você tem vergonha de falar em público, etc, vai fazer um curso de oratória, vai fazer um curso de teatro, você tem que perder esse medo, empresário não pode ter vergonha de jeito nenhum, senão ele não sai do lugar, tá bom? A gente sabe que tem empresários no Brasil, 50% da nossa economia é pública, então o cara faz um contratinho público, fica de boa, né, fica ali tranquilão, tá? Mas, gente, se você quiser crescer, fazer o negócio prosperar, realmente fazer diferença para o mundo, aí você tem que perder sua vergonha, então vamos tomar vergonha na cara e perder a vergonha. Próximo aqui na lista, negociação, né, gente? Nos Estados Unidos tem um termo, que chama closer, né, que seria mais fechamento, tá? A gente fala muito de vendas, vendas, vendedor, papapá, é a profissão principal do mundo, todo mundo tem que ser vendedor, concordo 500% com isso, tá? Mas não é só vender, né, gente? A gente tem que aprender a fechar negócio, tá bom? Eu posso ficar o meu dia inteiro vendendo e não ganhar dinheiro, né? O que mais tem no mundo é isso, né? Então você tem que aprender a fechar negócio, né? Você tem que ser um bom negociador, tá bom? E negociador, né, gente, é uma série de habilidades, né? Não ter vergonha, não ter medo, apresentação comercial, tem uma série de habilidades pra você ser um bom negociador e você ser um bom fechador, ser um closer. Todo empresário tem que ter essa habilidade, inclusive, né, eles pegaram um ranking dos, sei lá, os 100 maiores, são os 100 bilionários, eles fizeram uma lista, acho que foi a Forbes que fez isso, e perguntaram qual que era a principal habilidade, né, do empreendedor, e esses caras mais ricos do mundo, a enorme maioria, falou que era a área de vendas e fechamento, né? Que é a área de fechamentos, é o principal, tá? Você pode pegar ali o Bill Gates, né, que você fala, pô, o Bill Gates é mó nerd, cara, o Bill Gates é mó nerd, fechou um milhão, vários negócios, o cara dá palestra o tempo todo, aparece o tempo todo em público, então não é bem assim, tá? Ele não é tão nerd assim. Mark Zuckerberg, super nerd, o cara fica ali em cima do palco, todo ano, acho que é na F4, né, do Facebook, sei lá, duas horas em cima do palco falando, ele faz live no Facebook o tempo todo, mostra a família dele, pô, ele não é, ele não tem vergonha não, pessoal, né, ele não tem medo não, tá? Então, né, vamos pegar aqui uns caras muito, né, que eu sou mega fã, né, tipo o Sun, como é que o nome, que é o cara lá da Y Combinator, né, é o Sun e o Elon Musk, que tem uma entrevista dos dois, são dois ultra nerds, né, a entrevista é muito engraçada, e é lá na Tesla Factory, Mega Factory, né, lá da Tesla, e a entrevista mostra os dois, né, que são dois mega nerds, mas, cara, os dois estão ali ao vivo, falando em público, com certeza fizeram curso de oratória, com certeza sabem se apresentar, estão o tempo todo fazendo apresentação de produtos, é o cara do Sun lá, eu não sei se, não é São Alto, obviamente que ele é do Walmart, mas é o Sun, esqueci agora o nome, mas ele é um cara que está ensinando comercialmente, as grandes empresas que eles aceleraram, então não viaja, tá, esses nerds do Vale do Silício, eles sabem falar em público, sabem fazer apresentação, sabem fazer pitch, sabem fazer tudo, tá, não confunda uma coisa com a outra, e aqui o último, né gente, a última, essa história de ficar rico, ficar rico, gente, você como empreendedor, o seu foco não é ficar rico, o seu foco é impactar positivamente a vida do maior número de pessoas, eu canso de falar isso aqui, gente, capitalismo é aumento de eficácia, para ter aumento de eficácia, você precisa criar um produto, que tenha, seja propositivo, que tenha impacto positivo na vida das pessoas, não existe aumento de produtividade, de eficácia, não existe, se você discorda de mim, você é um sócio, me refute, eu te desafio a me refutar, tá bom, não existe, tá bom, um negócio que não impacta positivamente a vida das pessoas, que consiga ter aumento de produtividade, não existe, tá bom, então o seu, o seu papel principal é impactar a vida das pessoas, o dinheiro, a gente vem lá para frente, tá, demora muito tempo na vida do empreendedor, ele realmente está rico, né, e quando ele está rico, realmente está muito rico, todos esses caras, pode pesquisar, gente, o cara lá é milionário, eu já fiz vídeo sobre isso, o cara é milionário, o cara trabalha o dia todo, né, o cara não consegue ter tempo para as coisas, o cara trabalha até morrer, o cara não, é muito raro o cara aposentar, tem casos de caras que abriram uma startup, um negócio, venderam, e aí ficaram um ano curtindo a vida, foram para Mônaco, pegaram as gatas em Vegas, pá, 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 rapidamente um cara desse que é empreendedor, um cara que é fazedor, rapidamente o cara fala, cara, brother, cansei dessa vida, vou abrir outro negócio, vou mudar a vida, vou mudar o mundo, sacou, porque é um propósito muito mais forte, né, mais cristão, mais, né, é muito melhor, é o que te faz feliz de verdade, né, e essas coisas do momento, né, coisas momentâneas, não te fazem feliz a longo prazo, é uma coisa do momento, você curte ali, você é irado ali, né, por 10 segundos, por 5 minutos, por 10 minutos, meia hora, um dia, depois passa, e se você se sente mal, entendeu, não é a longo prazo, então os caras, esses caras, né, mesmo os caras estão muito ricos, eles continuam trabalhando, continuam impactando a vida das pessoas, porque eles não conseguem ficar parado, entendeu, isso demanda muito tempo, tá, e aí você tem, olha gente, eu conheço muita gente, não é pouca não, eu conheço muito empreendedor, tá, que o cara tem uma startup, o cara tem milhões de investimentos, não tem dinheiro no bolso, gente, que a mais de lucro é desse tamanho, a empresa tá dando prejuízo, tá, eu conheço empresas, por exemplo, de marketing, né, que o cara tem 20 funcionários, e o cara ganha pouco dinheiro, tem uma vida de merda, entendeu, então, pro empresário, pro empreendedor, ele pegar a manha, né, ele aprender o que não fazer, é, ele entender quais são os negócios mais lucrativos, que dão uma margem de lucro maior, isso demanda tempo, gente, isso não acontece do dia pra noite, tá, e tem gente que fica errando essa vida, né, tem gente que pega ali, abre o negócio, e fala, cara, esse negócio aqui não é bom não, tá, vai pro próximo, aí, esse negócio aqui é um pouco melhor, até encontrar, eu tenho um amigo meu, até mandar um salve pra ele aí, né, que é o Thiago Alvim, parceirão aqui de Brasília, já fomos sócios de dois negócios, tá, e eu vejo ele ter uma visão de mercado incrível, na minha opinião, né, ele é um cara que ele entra no negócio, ele olha assim, ó, esse aqui é bom, esse aqui não é bom, se for ruim, ele já sai fora, entendeu, até encontrar um negócio bom, cara, então, você tem que ter essa visão de mercado, e isso demanda tempo, tá, então, é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, né, se tem gostado do vídeo, você vai ver aqui o webinário, de marketing e vendas, pra você aprender, aí, né, fazer negócio, expandir seu negócio, né, aí é uma variedade pra todos os tipos de empresário, depois pra conhecer, né, a nossa empresa, wehatead.com, é isso aí, valeu!